Hoje eu tô aqui pra atualizar um bebê super pequeno e muito fraco, até um bebê gigante e muito forte Isso vai ser muito divertido e eu quero uma meta de 10 mil likes pra esse vídeo Se tiver 10 mil likes, eu atualizo um bebê no GTA V Vamos começar aqui comendo essa rosquinha, vai Beleza, olha só gente, já tá ganhando peso, já estamos ali com 5 libras Mas eu vou chamar de quilos porque facilita bastante Então já estamos com 7 quilos Nossa, a gente tem que comer tudo que a gente vê pela frente pra deixar esse bebê aqui o mais gigante possível Será que eu já consigo pular aqui? Vai Pula e gira, não funciona ainda Pera aí, e se eu só pular aqui e comer? Ah, eu consigo só pular e comer, eu não preciso subir na cama não Facilitou muito, me dá esse docinho Nossa, agora o nosso bebê já tá como? Já tá com 18 quilos e nós vamos atualizar ele, desbloquear superpoderes E o nosso bebê vai destruir toda a cidade Por isso acompanha... Eita Pedaço de pizza aqui no banheiro, mas vamos comer, né? Olha só, acompanha esse vídeo até o final Tem mais um docinho aqui A gente vai sair rodando e girando assim, ó Atropelando as pessoas E vai ser muito doido Eita, tem um barulho estranho aqui dentro de casa A gente tem que ter um cuidado, hein? Vamos dar cautela O nosso bebê já tá com 22 quilos Ô, chocolate aqui Nossa, eu adoro chocolate Você aí também gosta de chocolate? Comenta aí se você gosta de chocolate Uma rosquinha aqui junto com os livros Me dá essa... Me dá comida aqui Me dá o chocolate Olha só Ai, eu buguei Eu tinha bugado Boa Eu subi na prateleira Perfeito 32 quilos A gente já tá gigante Nossa Isso aqui é só o início, hein? Uma maçãzinha pra dar aquela equilibrada, né? A gente não pode viver só de chocolate, não Um pirulito Muito bom Já estamos com quase 40 quilos E a gente... Ai Olha só O robô aqui me deu... Nossa, esse robô aqui é malvado Vem cá Eu vou rodar por cima dele Eu vou dar uma cambalhota por cima dele Eu vou esmagar esse robô Pera aí Negócio aqui que eu acabei de ver... Come Tem um negócio que eu acabei de ver aqui, ó Eita Olha só o robô O robô tá atingindo a gente Que robô maluco é esse? Sai daqui, robô Isso que vem dele Boa, vamos descer as escadas Nós descemos as escadas rolando Isso é meio perigoso A gente consegue sair de casa? Eu não sabia que a gente ia conseguir... Ai, eu quero aquele pedaço de bolo aqui Não é muito fácil de pegar esse pedaço de bolo aqui, não Vamos deixar ele pra depois E vamos pegar as coisas de mais fácil acesso Aqui tem uma maçãzinha Tem umas coisinhas aqui Pula Eita Olha só, buguei Eu tô voando Que da hora 44 quilos O nosso bebê já tá... Nossa Será que a gente vai conseguir bater uns 10 mil quilos? E como que vai ser o tamanho desse bebê quando bater 10 mil quilos? Eu acho que eu tenho que subir nas coisas pra conseguir pegar isso aqui Vamos subir aqui na cadeira Galera, já se passou um tempo e olha o tamanho do nosso bebê Nós já estamos com mais de 100 quilos Eita E esse negócio continua nos batendo Isso tá me deixando estressado Eu vou é meter o pé daqui Olha só Os bombeiros ali fora Eu vou por essa porta aqui Vou meter o pé Vou fugir de casa Sai daqui, seu bombeiro Nossa Ele me bateu Que loucura foi essa? Os bombeiros tão me batendo Eu não fiz nada pra eles Que do... Olha só Olha o que os bombeiros tão fazendo Eles tão pistola comigo Que isso? Que doideira foi essa? Eu tô com 67 quilos E resolvi sair de dentro de casa Pra me aventurar Porque antes eu demorei muito pra conseguir os 100 quilos Agora eu tô conseguindo muito mais rápido Vou me alimentar do que tem aqui no chão E vamos ficar com mil quilos Pra destruir qualquer um que tente nos enfrentar Eu vou desbloquear umas habilidades tenebrosas Eu só tenho que olhar pros dois lados da rua Será que a gente consegue comer lixo? Isso seria bom demais Porque tem vários bichos aqui E isso ia me deixar muito grande Muito mais rápido Já estamos com 78 quilos de novo O que aconteceu aqui? Ah Eu bati no poste Eu não consigo derrubar o poste não Eu achei que... Eu achei que já era pra mim Eu vim aqui Eu ainda não consigo comer o lixo Eu tô muito pequeno Aqui ó Consegui comer o lixo Já estamos com 100 quilos Agora o nosso objetivo é mil quilos O mais rápido possível Então vamos acelerar Que a gente já tá grandão hein Olha só Comer a maçãzinha aqui Comer os docinhos Vamos que vamos Ó o lixinho aqui ó O lixinho ó Eu tô com 113 quilos Eu comi o lixo Nossa o lixo me deu 10 quilos Uou 14 quilos com o lixo Isso que é um lixo pequenininho hein Já estamos com mais de 140 quilos Olha o tamanho do nosso bebê Caramba o bebê já tá gigante O negócio tá doido demais Agora eu quero ver aqueles bombeiros Bater de frente comigo Aposto que agora eles não vêm né Agora eles estão com medinho Galera eu já sei onde que eu vou conseguir muita comida Tem um mercadinho aqui do outro lado da rua Já atravessei a rua rapidamente pra não ser atropelado Vamos comer tudo as coisas aqui Bora 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 Nossa Agora o negócio vai ser doido hein Tô comendo tudo aqui Eita Olha só isso Uou A gente tá devorando Sai criança Olha só as crianças Elas começaram a tacar pedra em mim Só porque eu tava comendo as coisas Do mercadinho Não Eu fui atropelado Vai 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 Corre 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 Ah vocês vão ver crianças Toma essa Ah eu consigo Vomitar nas crianças Pra elas meter o pé Ah agora você vai ver Toma essa suas crianças Nossa eu fui atropelado Ai ai Tá acontecendo Eu destruí o carro Vem vem crianças Toma essa aí pra vocês Nossa Tamo conseguindo vencer aqui tudo Ai não as crianças não param de vir atrás de mim Nossa Aconteceu um pequeno acidente aqui na cidade Eu vou voltar aqui pra comer Eu tô com fome Olha só o tamanho do nosso bebê Ele já tá com 296 quilos E agora eu vou desbloquear alguma habilidade dele ó Tem habilidade aqui pra ele enrolar mais vezes Tem essa outra aqui Essa outra aqui eu preciso 5 mil quilos Nossa Eu vou pagando com os quilos Como eu vou habilitando essas habilidades aqui O bebê vai ficando Menos pesado no caso Olha só Agora tá carregando muito mais rápido Eu consigo Rodar e girar muito mais rápido ó Tirei e rodei Já vai carregar rapidamente E isso é muito bom pra gente conseguir Se locomover E conseguir mais comida aqui pro nosso bebê E eu achei essa pracinha aqui ó Que tá cheia de comida E o nosso objetivo É atualizar ele até ele ficar gigantesco E a gente conseguir destruir toda essa cidade Então vou pegar mais umas comidas aqui Até conseguir uns mil quilos E aí eu volto com você Se você ainda não deixou o like Deixa o like Que agora a gente já tá conseguindo comer lixo Olha só isso daqui Que isso tio Você tá de zoeira comigo? Toma essa Eu jogo essa gosma Eu acho que é o É uma gosma verde aqui Eita O cara tá pistola aqui comigo Porque eu tô no parque dele aqui Ah você vai ver tio Toma essa Joguei ele pra longe Eu vou é meter o pé daqui Pra continuar me alimentando rapidamente Toma essa criança Eu consigo atropelar a criança Eu consigo atropelar a criança Vocês viram que eu acabei de fazer Eu atropelei uma criança O meu bebê agora Ele passa por cima de crianças Nossa Esse bebê tá muito forte Eita Eu tinha bugado Eu tinha bugado Eu não tava conseguindo comer Eu já tava triste Vamos pegar essa maçãzinha aqui Olha só isso A gente tá comendo sacos de lixo Já estamos com mais de 300 quilos Nós estamos gigantescos Mais de 400 quilos Caramba Eu não tô nem acreditando Comeu o pãozinho? Aí Comeu o pãozinho? Será que a gente... Nossa Que loucura é essa? Será que a gente consegue destruir essas coisas? Não conseguimos ainda Olha só isso daqui A gente já tá com mais de 1000 quilos E o negócio tá doido mesmo A gente já consegue comer esses lixos aqui? Conseguimos E cada lixo dá 45 quilos Já estamos com 1100 quilos Vamos ver se a gente consegue destruir um carro Deixa eu tentar comer esses lixos aqui Pra gente ficar maior ainda Boa Caramba Agora a gente consegue comer qualquer coisa Nossa Que doideira é essa? O bebê ele consegue voar Vamos tentar atropelar um ser humano Adulto Uhul Vem cá criança As crianças ficavam jogando pedra na gente Agora que a gente é um bebê gigante Ainda não consigo quebrar o carro Mas a gente vai conseguir destruir carros E toda a cidade Isso vai ser doido demais Tem mais lixo aqui? Por enquanto não Vamos ver se a gente consegue... Ih, não conseguimos quebrar Eu quero ir contra esse tiozinho aqui Que me assoprou antes Vem cá cara do assoprador Agora você vai ver Nós atualizamos o nosso bebê Toma essa Paguei ele galera Esmagamos Eita Ainda não consigo quebrar a árvore Mas estamos muito perto Falta um pouquinho de comida Pra gente quebrar a árvore Vamos lá Pega os alimentos bebê Come Já estamos com 2700 quilos Vem aqui arvorezinha Uou A gente já consegue destruir a árvore Vem cá carrinho Ai O carro Nossa o carro eu ainda não consigo destruir E cada árvore que eu destruo Mais comida eu ganho Olha só 4200 quilos Agora a gente consegue ficar grande Quebrando as coisas Eu não estou acreditando Ai Mas tem que ter travado o jogo O jogo deu uma lagada Eu pensei que ele tinha tra... Eu estou com 6 mil quilos Nossa Eu não estou acreditando 7 mil Olha isso 9 mil quilos A gente está gigantesco Daqui a pouco a gente vai liberar Todos os superpoderes Porque tem o poder de quebrar prédio Que eu quero muito testar Só que antes eu tenho que continuar quebrando aqui Porque eu consegui... Vou colocar as árvores aqui Uou Já estou com 12 mil quilos Nossa Que loucura é essa? Vem aqui pessoas Uou Antes todo mundo queria passar por cima do bebê Olha agora isso então A gente destruiu o carro aqui Muito bem Estão quebrando tudo 13 mil quilos Olha a destruição que a gente está fazendo Nossa Isso aqui está doido demais A gente já está com 17 mil quilos Uou A gente está do tamanho do mercadinho Lembra aquele mercadinho Que a gente entrava lá para pegar comida? A gente está maior do que o mercadinho Olha só isso daqui Ouve só o barulho que faz quando a gente caminha Olha só A gente já tem mais de 22 mil quilos E agora eu vou habilitar esse poder aqui de bola de canhão Que é o poder que destrói as coisas aqui Esse outro eu ainda não consigo Uou Olha só É só eu apertar C aqui Vamos ver o que acontece Eu fico rodando e girando Eu quebro o prédio Eu destruí o prédio Daí eu consigo me alimentar dele Uou A gente consegue comer aqui o prédio E ficar maior ainda Vem aqui Vem aqui Olha só isso Olha esse poder aqui Vai, 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 vai Ih Ah, tem que esperar alguns segundos Para conseguir utilizar ele Mas sem problema Enquanto isso a gente vai devorando as coisas E conseguindo mais peso aqui Para destruir os próximos prédios Esse aqui eu não consigo comer Que está meio grande Agora Toma essa seu prédiozinho Uou Nossa, eu caí aqui Mas está tudo sob controle Estamos devorando tudo E todos Quebrando tudo Nossa Vamos conseguir destruir todos esses prédios Aqui o negócio vai ser doido demais Olha só isso Vem aqui Vem aqui pessoas Eu vou devorar tudo Porque a gente está atualizando o bebê Para o último nível O nível mais monstruoso O nível gigante Olha o tamanho do bebê Olha só A gente está com 55 mil quilos E olha os olhos do meu bebê Ele está muito tenebroso Vamos destruir esse prédio aqui Eu errei o prédio Eu não estou acreditando Que a gente errou o prédio Nossa Que loucura é essa E o bebê Ele está enlouquecido Rodando e girando Quebrando tudo Aqui da cidade Olha só Essa loucura aqui Uou E as árvores Dão muito XP Já estão mais com Mais de 60 mil Uou E o bebê Continua com os olhos vermelhos Enlouquecido demais Olha só isso E agora vamos destruir Esse prédio aqui Toma essa Eu não consigo destruir O prédio não Mas a gente atualizou Esse bebê Até o nível gigante Mais de 65 mil quilos E se você aí Curtiu esse vídeo Já sabe Deixa o like E clica num desses outros vídeos Que está aparecendo Aqui na tela Tchau 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 Obrigado.